Está começando o programa Oficina da Música Apresentação Jardel Antunes Olá pessoa bonita, saudações mais que harmoniosas Está no ar mais um programa Oficina da Música Aqui na Primer TV, também no meu canal no Youtube e no Spotify Seja muito bem-vindo meus seguidores, pessoa bonita Deixa eu falar uma coisa para você O sarrafo subiu, pessoa bonita O negócio está complicado Ô Nina, vou até te pedir para tu dar uma embaçada na tua câmera Porque o nosso convidado de hoje Vem cá, fala comigo Porque o nosso convidado de hoje Cá, o bicho é bonito, cara E aí como é que vai ser? A concorrência aqui Capriche nos meus closes Faz a sinina para mim com a câmera Aqui, Carlinhos Muito obrigado Ele assim, vocês dão uma distorcida Por favor, filma de cabeça para baixo Torce, isso, coloca uns efeitos Porque se não, o negócio não vai funcionar Mas recebam com muito carinho O cara é bonito, é talentoso E eu quero que você abra o seu coração Para acolher ele Meu novo amigo Gabriel Gabriel Ribeiro Seja bem-vindo Muito obrigado Cabelo é isso, Jesus Cabelo que eu queria e o cabelo dos meus sonhos Como é que eu fico aí, cara? Com tantos elogios assim Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui E agradecer o convite Casa é tua, cara Fico muito feliz de verdade De estar aqui com essa oportunidade Desde já também Queria mandar um abraço ali Para quem sempre está me acompanhando aí Nas minhas aparições Para os meus pais, né? Estão lá no Mato Grosso do Sul Pois é, vamos saber disso tudo A tua câmera é aquela ali Quando quiser falar diretamente com eles Tu fala lá Fechado Cara, fica à vontade Muito obrigado Gabriel, 19 anos, cara 19 anos, estou velho Ok, foi um prazer O programa acaba de acabar Acabou Ficando velho Ficando velho Querido, eu tenho 45 Agora é a hora que tu diz Não, parece, vai Eu tenho 45 45, cara? Não, não é possível, cara Não parece Não parece, né? Então, é, mas tem Que demais Cara, tu veio do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Sou natural da cidade de Amambai E... Vim pra cá Música Desde pequeno? Desde pequeno Meu pai é músico Meu pai é cantor Paraguaio Teu pai é paraguaio? Isso, paraguaio Ele reside hoje na cidade de Ponta Porã Que faz fronteira ali com o Paraguai Sim E desde pequenininho Eu estou aí No mundo da música Pequenininho quanto? Desde pequenininho Tu caiu na piscina, por exemplo? Exatamente Foi nessa época Tu caiu na piscina? Assim É uma outra história A gente deixa pra... Não Que história é essa? Você jogou na piscina Já, já Teve uma vez que eu caí na piscina lá Mas, enfim, não Pra ter uma ideia Eu... Os meus primeiros passos Foram em cima do palco E tem uma história muito bacana, né? Que eu sempre tenho em mente Que é Assim, meu pai tocava nos bailões da vida, né? E a minha mãe Ela cobrava os ingressos e tudo mais Sério, velho? Era assim? Isso E... Mas teu pai tinha banda baile? Ou era ele... Banda baile e tudo Eu fazia vaneira De tudo um pouco lá na região E a tua mãe na portaria Cobrando... Na portaria, cobrando ingressos E eu Escondidinho ali Não podia entrar Tu é filho... Não, tu não é filho único Não, não sou filho único Tenho uma irmã Mais velha Mais velha E um casal de irmãos Por parte de pai São músicos também? Não Tu é o único artista? Tu já é artista desde pequeno, Gabriel? Desde pequenininho Tipo assim, tu já é Don Juan desde pequeno? Tu, por acaso Tu levava flores pra tua namoradinha Quando tu tava no jardim da infância, Gabriel? Pior que já, cara É Júlia Júlia o nome dela? Que isso, cara Que foi? Que? Não é possível, cara E como é que essa história chegou até aqui? Tu não tem noção O que a minha produção faz Tu não tem noção Tu não tem noção O que eles fazem Que demais, que demais É verdade que tu tava no maternal Verdade Tu pegou a flor da penteadeira da tua mãe Pra levar pra Júlia Júlia Aí tinha outra menina Que ficou com ciúme E deu o maior rolo Desde aquela época Pô, que demais Verdade, hein Já tava me esquecendo desse Não, aqui a gente vai lembrar tudo Pô, que demais, cara Lembrança, lembrança é boa Aqui a gente vai lembrar de tudo Não te preocupa Exato Caraca, então Sério, sério Desde o... A produção tá tudo bem aí? Estão emocionados com as histórias do Gabriel já? Desde pequenininho, então Assim, mas hoje eu sou sossegado Hoje tu tá morando aqui? Isso Na verdade eu tô passando um tempinho aqui, né Não é nem morando mesmo, mas... Faz quantos tempos aqui já? Vai fazer dois meses que eu vim pra cá Ah, legal É bem recente, né? Tá gostando? Pô, demais Sabes que existe a Floripa, tem uma magia, né? Pô... Dizem que quem bebe água de Floripa nunca mais vai embora Nunca mais vai embora, exatamente Já ouvi muito isso, cara É verdade, é verdade Mas estás gostando Demais, demais Aqui tá sendo uma experiência incrível, assim Tanto na carreira quanto, tipo, na vida mesmo, sabe? Conhecer novos lugares e passar uns perrengues aí longe de casa, longe da família Que é quando a gente sai debaixo das asinhas aí dos pais e... Cortou o cordão umbilical E dá a cara a tapa aí E é isso aí Mas tu fez faculdade de outra coisa, né? Tu tava começando a faculdade de... Agronomia Agronomia Isso E eu comecei tudo E aí tu parou Porque veio a pandemia Exatamente E aí a música falou mais alto Falou mais alto aqui dentro do peito Foi naquela época onde não sabia muito bem, né? O que eu ia ser, o que eu ia fazer e tudo mais O moço tá convicto É isso que tu quer na tua vida? Isso Tu viu que eu botei esse chapéu em tua homenagem, né, gente? Tem uma viola ali, ele vai tocar daqui a pouco com a viola Já botei o chapéu aqui pra... Que demais Homenagem, então, homenagem Vamos juntos, vamos fazer um som aí pro pessoal Já que eu não tenho esse cabelo Eu vou deixar Ai, foi demais Cara, que legal E quando é que surgiu o primeiro instrumento? Primeiro instrumento Foi o violão Comecei com o violão Foi um presente, né, do meu pai Não, na verdade, antes disso Olha, tu não mentes que eu sei de tudo Antes disso, tinha uma... Na verdade, eu podia perguntar e responder Ao mesmo tempo Não, mas não Quero perguntar e quero ver se tu vai falar tudo mesmo Vou lá Antes disso, antes disso Teve um instrumentinho Era uma sanfona, né? Um acordeãozinho verde Mas eu fazia mímica, né? E tem até uma passagem muito bacana Que foi com o Michel Teló Quando era com o grupo tradição Para tudo Meus seguimores Meus seguimores Você que está nos ouvindo só pelo Spotify, né? Para o carro agora E vai no YouTube pra você assistir Essa pessoa feia que tá aqui Diante de mim Que vai contar uma experiência que ele esteve com... Que ele esteve, não Uma experiência que ele teve com o meu querido amigo Michel Teló Que dinece Conta isso pra nós Então Era assim Meus pais saiam pra trabalhar E eu ficava em casa com a minha babá A Tia Lu, né? Apelido carinhoso E ela sempre colocava pra mim Ela deve estar te assistindo Me assistindo E claro Um beijo Um beijo no coração Aí Tio Cirso Tia Sônia E a Tia Lu São Grandes Responsáveis Pela pessoa que eu me tornei Olha, que legal E Ela sempre colocava Alguns programas Pra eu assistir E ali tava O grupo tradição Tocando sempre E lá vai o meu amor E por aí vai Sempre as maneiras tocando E eu ficava encantado Com aquilo Eles eram meio que os super-heróis Assim, sabe? Mas o teu super-herói é o Homem-Aranha Exatamente Exatamente Ali A tradição eram os Power Rangers Tem toda ali Aquela estrutura E as performances Eu ficava encantado E eu Queria uma gaitinha Pra eu fazer ali E meu pai me deu E tal Meus pais me deram E Aí eu sempre imitava Eles Tudo mais Lembra alguma coisa Que tu já tocava Nessa Porque depois Com a gaitinha Depois veio o violão É, depois veio o violão E Mas é assim Como era tudo muito Performático E tudo mais Eu gostava de fazer Mesmo as coreografias E tudo mais E Teve uma vez que Eu assistindo Falei pro meu pai Pai, eu quero quebrar aí a TV Quero entrar dentro da TV Quero dar um abraço No tio Tio Michel Não sei o que lá Amigo Não precisou quebrar Agora você está na TV Que demais Não tem o tio Michel Mas tem o tio Jardel Pode dar um abraço No tio Jardel Agora na TV E se precisar quebrar Aí volta sempre Claro, claro Já vamos Já próximo aí E assim Encontrou com o Michel ou não? Encontrei com o Michel Quebrasse a TV Entrasse? Não Não, não Não quebrasse a TV Nesse dia Deixei Deixei nas mãos de Deus Falei Se for pra acontecer Mas não tinha essa mentalidade Na época Enfim Tinhas quantos anos nessa época? Ah, eu acho que eu tinha seis anos Seis anos Criança mesmo Bem, bem, bem Já querendo estar lá na TV Ali já despertava, né? Aí eu era assim Era com menos emanar Com menos já queria fazer comercial Essas coisas Que demais Que demais E aí o Tradição Foi fazer uma apresentação No Parque de Exposições Lá de Amambai E aí convidaram o meu pai Pra cantar Alguns boleros E tudo mais Enquanto eles jantavam Antes do show Aí perguntaram pro meu pai Quanto é que você quer Pra cantar Pro Tradição E tudo mais E meu pai falou Não Quanto vocês querem Pra eu pagar Porque eu quero levar meu filho Pra conhecer o Michel O Gerson E tudo mais Tudo o pessoal Que legal E aí foi onde aconteceu Me levou lá Fiz a apresentação E tal Não sei o que lá E Michel chorou Pô, foi demais Foi bacana demais Ele é Demais, demais, demais Coração gigante E Ah, uma curiosidade do cabelo Eu tinha um cabelinho aqui E Um dia antes da apresentação Tinha o cabelo igual Do Michel Passei a tesoura no cabelo E Tiveram que raspar Fiz a apresentação Carequinha Tipo o meu hoje Tipo o meu hoje Exato Então ainda tenho Esperança, gente Né, Nené? Quem sabe Chegue lá Ah, que demais E foi assim Conheci ali o pessoal Quem tu cantou pra ele Nesse dia, tu lembra? É, eles tinham um pouco rir, né? De músicas Que que faziam, né? Um trechinho Vai o meu amor Um trechinho Um trechinho Vamos pra primeira Já trechinho Vamos, oficina da música Tem que ter música Vê que tom aqui É, aqui é assim De vez que eu pego na Vamos ver se sai Nunca toquei na minha vida Essas músicas Só pro Michel Só, só pro Michel E agora pro meus seguimores E pra mim Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Era mais ou menos assim Tu canta isso pra eles Eu já queria dançar aqui Eu já queria dançar aqui Nem me pegasse, Carlinhos Eu já disse pra vocês Vão fazer muito ângulo dele hoje Olha, vamos trocar essa equipe aí Cara, que maravilha E foi assim Que era o primeiro contato Que eu tive com grandes artistas Foi por meio do tradição E desde lá Aí plantou a sementinha Plantou a sementinha, né Eu já tinha esse convívio Com a música, né Desde sempre Desde a barriga da mãe Meu pai cantando pra mim Meu pai canta em Guarani Em Guarani Em Espanhol E tem problema às vezes Na escola de falar Guarani Ou português Ai, que demais Pô, despertando lembranças Incríveis aqui, cara Tá feliz? Ou quer que eu pare? Não, eu falo Vai que o cara esteja traumatizado Nada Tá louco, cara Que felicidade, assim Lembrar dessas coisas Minha professora de português Pegava no meu pé Tu falava Guarani Algumas palavras Falava Guarani É Tô sabendo Mas hoje não Hoje não me perguntam Guarani Só sei besteira É melhor nem tocar nesse assunto Ah, uma palavrinha Uma palavrinha em Guarani Uma palavrinha Uma palavrinha Dejapu Quem? Dejapu Dejapu? É O que é Dejapu? Mentira Dejapu Anota pra mim Porque aquelas palavras Que eu quero sempre falar depois Eu esqueço Outra Daikwai Quai? Daikwai Daikwai? Quem é? Não sei Ah, não sei? Não sei Não sei é daikwai Ou tu não sabe o que é daikwai? Daikwai é Não sei Isso Me pergunte alguma coisa Que eu não sei agora Daikwai Pergunta pra mim É isso aí Meu carlinho Pergunta pra mim Alguma coisa que eu não saiba Daikwai Daikwai Entendeu? Ah, isso aqui é cultura, gente Ah? É, isso aí Isso aí Gatão, prepara uma música Porque aqui tu sabe que a gente tem intervalo Claro E a gente quer ir pro intervalo com a tua música Vamos Então prepara aí Mas antes eu vou falar dos meus patrocinadores Vamos lá ver Tu já conheceu a Costa da Lagoa? Não, né? Tá pouco tempo aqui Pouco tempo Tem que conhecer a Costa da Lagoa Costa da Lagoa Nossa, tu vai pegar um barquinho Vai descer no ponto 16 E tu vai no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa Tu vai amar E você também, pessoa bonita Você precisa ir lá no Sabor da Costa Falar com o meu amigo Jajá Tomar aquela caipirinha de sete ervas O Giovanni outro dia falou pra falar da caipirinha de pitanga, né? Que ele amou a caipirinha de pitanga E o visual e pratos maravilhosos Enfim, tem que ir lá E nós vamos pro nosso comercial É isso, Carlinhos? Nós vamos já pro... Gente, passou rápido esse quadro Que isso? Tu vai tocar agora um violão Depois no próximo tu volta com a viola Pode ser Você que manda Não, o programa é teu Vamos lá Uma canção de Alejandro Sanz Coração Partiu Começando Olha lá aqui Não faz muita imagem bonita, não Mais ou menos assim Espero que vocês gostem Já percebem que não há dois sem três Que a vida vai e vem E que não se detém E que sei eu Mas me entende Aunque seja Dime que algo Quede entre nós dois Que em tua habitação Nunca sai o sol Ni existe o tempo Ni o dolor Llevame Se queres A perder A nenhum destino E sem nenhum porquê Já percebem que Corazão que não ve Corazão que não sinto Corazão que te miente Amor Mas sabes que Em o mais profundo De minha alma Siga que o dolor Por creer em ti Que foi de a ilusão E de o de Deus Que é viver Para que me curaste Dejo de estar Partido Pessoa bonita É uma loucura Tem muita coisa Para sua casa Aqui Material escolar Aqui tem Quer presentear uma criança Aqui tem Tem até Para o seu pet E atendimento E atendimento de qualidade Aqui também tem Atacado Nova Era Restaurante Sabor da Costa Imagine um peixe assado na brasa Uma caipirinha Uma caipirinha de sete ervas A brisa da Lagoa da Conceição Uma luz do sol Onde? Só no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa Ponto 16 Em Florianópolis Você vai se surpreender Sua vida financeira Está organizada? Saiba que na Nova Contabilidade Podemos fazer isso Para você E para a sua empresa Aqui Não cuidamos Somente de números Mas de sonhos Venha para a Nova O novo conceito Em contabilidade Programa Oficina da Música Estamos de volta Aqui com o programa Oficina da Música A Primeira TV Também no meu canal No Youtube E no Spotify Todas as quartas 20 horas E reprisa aos sábados Às 21 horas E você vai dizer Não consegui assistir Baixe o aplicativo Aqui da Primeira TV Que tem toda a programação E um programa Tipo esse aqui Não é um programa Maravilhoso Olha só Eu conheço essa música Ai meu Deus Chora a viola Chora a viola E hoje nosso convidado Esse feio aqui Fica de costa Por favor Gabriel Querido Queridão Muito obrigado Mais uma vez Estou muito mal acostumado Que bom Que bom Está curtindo né Pô Demais Demais Prazer Satisfação imensa Até aqui Compartilhando aqui Um pouquinho Do meu talento Muito obrigado Muito talento Vocês viram o timbre Da voz dele né Gente A Nina ficou até assim Né Nina Gostou Nina Faz assim com a câmera Ali pra ele Filma a câmera Da minha Isso Cara Vamos contar um pouco Mais da tua vida Claro Vamos lá O que que O que O que Queres Não Olha só Faz dois meses Que veio pra Floripa Fazer dois meses Mas tu tem pretensão O que que tu está planejando Olha Daqui pra frente Qual que é a minha ideia Era Estar cada vez mais investindo Dentro aí do meio da produção musical E tudo mais E Nas composições E tudo mais Assim Tu compõe também Compõe Tem algumas composições É na viola Ou no violão No violão No violão No último quadro A gente faz uma Composição Isso Claro Vamos mostrar Vamos mostrar E Por enquanto E tu toca cavaco também né Toco Toco um pouquinho de cavaco Cavaco Viola Violão Baixo Larinete Saxofóbica Não E apito Apito Eu também toco sino Sino Sim Eu também toco Eu vou te contar uma história Eu tocava vários instrumentos Já toquei vários instrumentos Inclusive clarinete Quando eu comecei A apresentar o programa Que tem um ano e Um ano e três meses Nosso programa tem Um ano e três meses Que a gente foi trazendo Esses músicos talentosos Aí tu Aí tu faz uma entrevista Com o Luiz Meira Por exemplo Que foi o produtor da Gal Costa Durante 20 anos Aí tu vê ele tocando E ele Tu olha pra mão dele E tem cinco dedos Mas na hora que toca Parece que tem 20 E aí Eu comecei a ter vergonha De dizer que eu toco Aí vem outro Tocando Hoje Hoje eu só sei apresentar Programa de televisão E dou aula de técnica vocal Falar em aula de técnica vocal Deixa eu só Falar em aula técnica vocal Só falar com meus seguidores Próxima sexta Pessoa bonita Próxima sexta Dia 18 Obrigado Obrigado Aqui no meu ponto Eu fico gritando Próxima sexta Dia 18 Agora Às 17 horas Às 17 horas Aqui na Primer TV Eu vou estar Ao vivo Fazendo uma oficina De técnica vocal E o tema Desta sexta-feira Sabe qual é? Desempenho Desenvoltura em palco Como se comportar em palco Como interagir com o público Se você deseja participar aqui conosco Ao vivo Temos poucas vagas É isso, né? Nós temos pouquíssimas vagas Mas pode entrar em contato Aqui Vai estar aqui O meu contato Olha que lindo Já está ali Está aqui Entra aqui Você pode ligar para nós rapidinho Falar com a gente Para ainda conseguir uma vaga aqui Ou se inscrever E participar online No link Que depois já está Vai estar aqui Bacana E para tirar dúvidas Porque você vai interagir Porque vai estar tudo ao vivo Então próxima sexta Não perca Se quiser participar Venha Mas com certeza Já estou de olho Já estou de olho Vamos São as quatro sextas de março Já aconteceram duas Agora só faltam mais duas Então temos a de performance agora E a última Na outra semana Vai ser sobre Uma mesa redonda de debates Sobre isso É gestão de carreira do músico Que demais Legal, né? Que demais Está convidado O que você está fazendo Na gestão da sua carreira Exatamente Estou bem no comecinho ainda Mas estou dando meus pulos Uma hora a gente acerta E ajuda para a minha assessoria Vale a pena pegar um guri desse Está com saudade da família? Nem me fala Coração apertado Mas é isso, né, cara Eu que escolhi Eu já sabia Tu é muito família Como é que é a tua irmã? Eu e minha irmã? Cara, é muito boa a convivência De vez em quando Só a gente se pega Mentira, mentira, mentira Irmão doce Irmão doce Irmão doce É, eu sei Ele ri Tu sabes que nós temos um quadro aqui no programa No programa Oficina da Música Nós temos um quadro chamado Oficina do Coração Do Coração Que é um carinho que a gente quer fazer no teu coração Estás pronto? Não sei Bom, pronto É, vai ter que estar, querido Porque agora Não dá mais para fugir Não, não vai descer as escadas ali Fugir, não Segura Vai olhar naquela tela ali, ó Olha naquela tela Que tem uma pessoa que quer Uma pessoa não tem Duas pessoas Que querem dar um recado para ti Bem bacana Solta aí, Alisson Oi, oi, Jordel Eu sou a Bruna Irmão do Gabriel Eu sou o Alex O cunhado dele E a gente está aqui hoje Primeiramente agradecendo Agradecer pela oportunidade De poder homenageá-lo, né É, para dizer que a gente está com saudade Saudade de ter ele aqui O dia inteiro só ouvindo música Não para um minuto É, ele gosta muito de ficar no cantinho dele Mas está sempre ouvindo música Ou sempre cuidando dos nossos bichos Fazendo carinho dos nossos bichos Porque ele é um baita tio E a gente está com saudade A gente deseja tudo de melhor na vida dele Ele sabe o quanto ele é importante O quanto a gente o ama Né, o quanto gosta de bagunçar também Ele e o Alex bagunçam bastante em casa E é isso E nós trouxemos a Manuzinha também Para mandar um beijo para o titio dela Mas é isso, meus grandes A gente te ama Falou Eita Ai, meu Deus do céu Que demais, cara Que surpresa Que surpresa, hein Olha Chama meus ainda água aqui Manuzinha, Mano, Alex Muito obrigado Muito obrigado Estou morrendo de saudade dos bichinhos Meu Deus, de vocês Bom, logo a gente está junto Logo a gente está junto É, eles podem vir para cá também, né Claro, claro É, pode vir, sejam bem-vindos Pode vir aqui Com certeza Está vindo a plateia Quis demais Gostou? Ah, coração O que? Pulou agora É É Difícil, difícil Mas Oi, peraí A produção está aqui no meu ponto falando É, tem mais coisa Ah Meu senhor Está bem, amigo Está bem? Você está bem? Pô Se eu não cair aqui Meu Deus Está tudo bem Então vamos Tem mais gente querendo falar contigo Ai, ai, ai Ai, ai Alisson Solta aí para a gente Oi, filho E aí Está feliz? Que bom te ver bem, filho Correndo atrás dos seus sonhos Tendo disciplina Responsabilidade Você sempre foi um menino muito persistente, né? Isso só me enche de orgulho Obrigada, Jardel Por essa oportunidade Parabéns por esse teu projeto Que Deus te abençoe E o Gabriel é uma bênção Eu acho que vai ser Tem tudo para dar certo Sabe? É um menino que sempre foi disciplinado Desde criança Sabe o que quer E eu fico aqui Com uma mãe Fã número um Torcendo para que tudo dê certo Filho, um beijo para você Eu te amo muito Senhor É, cara Essa hora Difícil 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 segurar as dágrimas Muita saudade Muita saudade É isso? Muita saudade E eles são São a tua Tua base, né? Totalmente Assim São os que acreditam mais No teu sonho Com toda certeza Não só eles Agora nós também acreditamos no teu sonho Está todo mundo junto aqui contigo Obrigado, obrigado Agora a gente se abraçou E vamos juntos Então Eles são a razão Sabe De tudo São sempre Me apoiando Em tudo Em tudo Que eu faço E Sabe, eu sou muito Eu gosto de olhar Assim para a vida De uma maneira Sempre muito positiva Sempre estou Tentando sorrir Mesmo Com os perrengues Que nos acontecem Mas eles Sempre nos momentos De maior Angústia Mesmo longe Da família E com toda a incerteza Que é essa vida De músico De artista Em geral Toda essa incerteza É neles que eu penso Sabe E eles são Muito importantes Assim Para eu me manter focado Sabe Sempre que eu Que eu penso Assim Quando está muito difícil Estar apertado E eu não Não consigo Focar Sabe É neles que eu penso E tudo Se acalma E Eu sei que é tudo No tempo certo Mas Também sei que sempre Vai ter um lugar Para onde eu voltar E isso é Muito importante Para mim Eu vou dizer uma coisa Assim para ti Gabriel Assim Se tu me permites Eu sei que estás emocionando Mas se tu me permites Falar Com meus 45 anos Não é fácil Não é fácil mesmo Ser artista Não é fácil Tem dias que a gente Pensa Assim Não dá Não Acho que Eu quero Ser empregado Ter um emprego Um emprego normal Porque às vezes As pessoas até olham para a gente Como se a gente não trabalhasse Sim Mas tu faz o que Eu sou músico Tá Mas o que tu faz O que tu trabalha Você é músico Mas você trabalha com o que Trabalha com o que Exatamente É difícil É Mas eu vou dizer uma coisa para ti Cara Vencedor Não é só Aquele que chega primeiro É aquele que nunca desiste E tu tem 19 anos Mano Tu tem um lindo caminho pela frente Lindo Lindo caminho pela frente E tu vai olhar para trás um dia Vai estar lá estourado Vai dizer assim Já estive no programa Já estive no programa Oficina da Música Lá do meu amigo Jardel E Que assim seja E será E será Tá E será Oi Tá Já que o coração está nesse clima Já que o coração está nesse clima Quero Ah A minha assessora está trazendo para ele Fio que minha aqui, Nina Vem a câmera só em mim aqui Para a minha assessora entrar ali Pode entrar É que ela não gosta de aparecer Gente, vocês não conhecem a Helena Boal A minha assessora não gosta de aparecer Ela só fica me mandando na minha vida Mas Ela manda Manda e desmanda Manda Pode mandar Pode mandar É isso aí Tens que achar uma Helena Boal para ti Para mandar na sua vida É isso aí Ela te ligou tudo, né Pois é Que demais Que eu me senti assim Falei Opa É Mas tem mais um recado para ti, cara Mais um Meu senhor Tem Tá pronto? Daquele jeito, né Daquele jeito Alisson, solta aí para a gente Amigo Amigo Querido Gigante Chiquito Quanto amor Como te quiero, hijo mío Mirá-me sempre a los ojos Que em tus ojos Me mirou Amigo Amigo Bem, te amo, filho. Cheio dos sotaques. E aí, irmão? E esse cara aí? Família é o ponto fraco, né, cara? Eu não tenho como. Essa era a música que eu mais ouvia dentro da barriga da minha mãe. Tem alguma coisa nela que... Não sei. Não consigo ouvir ela sem chorar. E... Agora, com... São tantas emoções, né? Como eu diria... O rei. Que, aliás, é o nome do meu pai, Roberto Carlos. Foi colocado em homenagem a ele. Isso, todos os meus tios lá do Paraguai têm nome de artista. Que demais. Alguns se chamam Jardel Antunes. Ninguém se chama Jardel Antunes. Ela quer dar água para ele. Quando eu choro... Choro... Está virando uma palhaçada esse programa, porque quando eu choro... Olha aqui, filma aqui eu. É aqui, mim. Quando eu choro... Ninguém dizia assim... Deixa ele se acabalar, que ele se vira. Aí vem um gurizinho de 19 anos, lá do Mato Grosso do Sul, que ele tem que cantar. Eu também tenho que cantar. E vocês deixam... Me abandono. Aí vem um gurizinho. Sabe por que ele tem esse bonito cabelo? Sabe por que ele tem essa pinta toda? Aí fala... Quer ir à água? Helenazinha. Ei, gente. Estão me mal acostumando aqui. Não. Pode ter que ter que acabar o programa. Que legal, cara. Pode deixar aqui. Isso. Não tem problema, não. Não, ele não quer mais. Obrigado. Ele não quer mais. Muito obrigado. Ele está ótimo. Ele já está muito bem tratado. Não. O que foi, Nino? Carlinhos, me defende. Por favor, Carlinhos. Isso, me defende. Faz alguma coisa aí comigo. Não dá para montar a voz dele. O peradão de mesa. Não dá para montar. Na hora que ele for cantar, botar um... Uma distorção. Uma distorção. Não dá. Só brilho. Então vamos ouvi-lo, não é? Já que o cara é bonito, brilho aí. Agora está. Deu uns nozinhos aqui na garganta. Mas esse cara é fundamental para ti, não é? Com certeza. Ele veio para cá contigo, não é? Ele veio para cá comigo. Mas apertaram as coisas, mas eu falei, não, não vou pular do barco, não. Agora é a hora. Agora que a gente separa, não é? É. Cortou o cordão umbilical. Acordei o cordão. Mas sempre juntos, sempre juntos. Apesar da distância, a gente sempre está em contato aí, um torcendo pelo outro. E é isso, não é? Pai, filho, toda a minha família aí. É, desse jeito. Tu é sempre assim, tranquilo, da paz? Olha, eu sou... Mentiroso. Mentiroso. Quando te entram no teu quarto e desligam o ar-condicionado, tu fica muito puta cara. Não, gente, mas não tem como, porque tem umas coisas que me tiram do sério, assim. Nada, mas assim, mas assim, músico, eu também acho, o nosso horário de dormir é das quatro e meia em diante. Em diante. Isso. E aí pode ir até umas dez, às vezes e meia. Eu acho... Aí as pessoas... Tá, de manhã... As pessoas assim, de manhã, eu não dou aula? Gente, eu dou aula das duas da tarde, às dez da noite. É isso aí. Ó, não tem... Não, é tudo... Tudo ao contrário. É o nosso horário ao contrário. Eu também não gosto quando entro no meu quarto e desligoar. mas tipo assim... Eu tenho uma outra irmã minha que quando ela vai para lá e bate porta e fica... Ah, é difícil. E eu já não sou tão bonzinho quanto tu, né? Não, mas é... sou bravo? Esse... Tipo assim, vira uma chavezinha, né? Vira uma chavezinha. Eu sou tranquilo e tudo mais, mas, pô, no calor que faz lá no MS. Lá é calor, né? Pô, tem dia lá. Aqui está... Você acostumou com o clima aqui? Sim, sim. Aqui está tranquilo. Está tranquilo. Peguei agora, não está... Não tem muita variação, né? Também. Mas deixa eu pegar uma nevezinha aqui. Aqui a visita. Sério? Ah, louco. Prepara a música na nossa viola. A música, claro. Porque a gente vai para o intervalo, eu quero que tu cante a música na viola. Mas deixa eu falar... Está faltando alguma coisa onde estás morando? Sei lá. Uma forma de gelo. Está faltando, sei lá, um cabo por celular. Um tapete para a sala. Vai me lembrando aí. Se é qualquer coisa que está faltando, sabe de onde é que tu vai achar? Hum, quantia. Atacado Nova Era. Lá tem de tudo. Preço excelente. Qualidade excelente. Você não pode deixar de conhecer o Atacado Nova Era. E quando tu começar a ganhar bastante dinheiro, tem que ter pessoa física, jurídica, essas coisas, sabe? Aí tem a nova contabilidade que vai cuidar de tudo para ti. Porque a Nova era com a contabilidade e não cuida só das suas finanças. Ela cuida dos seus sonhos. Cara, eu estou ficando muito bom nisso. É sério. E nós vamos para o intervalo com esse bonito aqui, tocando nessa viola bonita. Obrigado. Não, sai daí. Cara, está voando, tá? Eu só quero dizer para ti isso. Vamos lá. Amém, amém. Essa canção aqui, do meu conterrâneo, Almir Sater. Mentira, mentira. Filma isso, pelo amor de Deus. Aproveitando aí essa calmaria toda, né? Que o pessoal acha que eu sou. Mais ou menos assim. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Estrada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Programa Oficina da Música Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Nova Que Contabilidade Podemos fazer isso para você e para a sua empresa Aqui não cuidamos somente de números Mas de sonhos Venha para a Novak O novo conceito em contabilidade Atacado Nova Era Qualidade, variedade, bom atendimento E o melhor preço pra você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade, qualidade e o preço Ó, é pra você Pessoa bonita é uma loucura Tem muita coisa pra sua casa Aqui Material escolar? Aqui tem Quer presentear uma criança? Aqui tem Tem até pro seu pet E atendimento de qualidade? Aqui também tem Atacado Nova Era Restaurante Sabor da Costa Imagine um peixe assado na brasa Uma caipirinha de sete ervas A brisa da Lagoa da Conceição Ou a luz do sol Onde? Só no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa, ponto 16, em Florianópolis Você vai se surpreender Programa Oficina da Música Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Muito bem Que honra eu cantar com o Gabriel Releiros Olha Honra toda minha Tá gostando do programa? Demais, demais É? Demais Você recuperou agora no intervalo dos ídios lá Daquela cacetada toda? Quase, quase 100% Tem uns nozinhos ainda Tem uns nozinhos, mas vai, vai, vai Meu querido Quais os teus planos? O que tu quer fazer? Ah, vamos mutar ali o violão Que eu quero conhecer um Pode ir trocando Eu quero conhecer as composições dele As autorais Que vai ser bem bacana A gente mostrar um pouco das tuas autorais Aqui para os meus seguimores Ah, e sabe o que eu queria tocar? Um trechinho malvadão lá Que eu vi um vídeo tocando Claro, vamos fazer Ah, podia ser até agora já Eu achei top Assisti aquele vídeo e achei assim Será que eu lembro? Será que eu lembro? Ah Mais ou menos assim Um trechinho, né? Então viagem de avião Mó princesa, má pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro Vai com calma, meu coração Tu toca todos os estilos Então, é o... Garota de Ipanema Tem um vídeo, tem o cantando Tem um vídeo meu, Garota de Ipanema Tipo Ah, bom, tem uma dessa aqui, ó Ah Essa daqui é uma... É mais ou menos desse estilo também Tenho certeza que vai gostar Ah, eu gosto E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão É um tristinho dela É, tu toca todos os estilos Todos os estilos É Fácil, tá fácil Isso, vou Mas tu toca bem violão também Muito obrigado É Porque... Por isso que eu digo Que eu não toco mais violão Não toco mais Imagina E de todos os estilos Eu tento colocar um pouquinho Da minha cara Tu estudou violão Eu tive Três professores Vou colocar assim Que são meu pai No começo Me ensinou os primeiros acordes ali Depois eu tive Os professores lá De Pedro Rã Cavalheiro No Paraguai Músicos Você chegou a morar lá? Excelentíssimos Então O que acontece? Meu pai mora em Ponta Porã Que faz fronteira ali com o Paraguai Eu morava em Dourados E todo final de semana É pertinho? Pertinho Duas horas de viagem Que aqui em Santa Catarina Parece que é tudo bem mais pertinho Que por essa região É Tipo assim E Duas horas de viagem Eu ia pra lá Fazia um final de semana Lá de shows E tudo mais E E nessas idas Eu ia lá Com os músicos Amigos do meu pai Que são Carlos Reynoso E Alexis Cazer São músicos Excelentíssimos Que legal Não tem Até assim Tipo Não tem Não tem palavras mesmo São Excepcionais Depois quero Apresentar Quem sabe Trazer eles aqui Pô Seria demais Meu Deus Cara As portas estão abertas Tu já tocou em banda Ou não? Tu já teve banda Não é teu projeto Porque o teu estilo Esse estilo Voz, violão E cabelo Pra mim Tá perfeito Cabelo e bigode Cabelo, bigode Voz, violão Tá Pra mim Tá 10 Muito obrigado Então Não tá nos planos Mas Quem sabe Daqui pra frente Não sei O que aparecer Mas Por enquanto Eu tenho em mente Que eu quero Ser um artista solo E tudo mais Lógico Ter minha banda Mas Sim Mas tu já tocou com banda? Toquei Com banda Sim Apenas em festivais Festivais de música Lá Lá em Amambai Como é o nome? Mato Grosso do Sul Amambai 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 Isso Amambai A gente não conhece ainda Todo o planeta Eu não conheço Só alguns lugares E Que é Onde eu nasci Quem nasce em Amambai É o que? Amambaiense Eu não vou repetir Não Não vou repetir Vai dar o nó O pessoal vai ficar lá Não Vai dar o nó Na minha língua agora Então eu quero mandar um beijo Pro povo Diabo Isso Amambai 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 Isso Venha conhecer a Floripa também Claro, claro, claro E aqui está tocando Está tocando aqui Por aqui De vez em quando Eu pego uns barzinhos aí Estou Aí vou falar com meus amigos Todos os meus amigos Barzinhos Porque olha só Por gentileza Claro Estou à procura Vim para isso mesmo Vim com a intenção de trabalhar E tenho aí meus equipamentos Trouxe tudo Tudo bonitinho Trouxe tudo Tudo, tudo, tudo Como eu vim com meu pai Eu falei Oh pai E aqui que estás morando Com a tua avó É isso? Isso, com a minha avó Tua avó paterna Materna Materna É, tua avó paterna Deve ser do Paraguai Aliás, até mandar aí Um beijo para eles A avó E o Vô Beijão para vocês Obrigado por me aturar É, já agradece Mas eles estão te apoiando também Demais, demais Também Que bacana Tu sabes que Cara, voou o programa, né? Tu vai prometer para mim Que tu vai voltar? Claro, com certeza Já pode marcar e é próximo É só falar com a... Ah, não fala com a Helena não Porque senão ela vai marcar o ano todo consigo Vou falar Fala com o Breno, meu sobrinho Ô Breno, depois a gente conversa Mas chegou a... Volta, tá? Volta Com o maior prazer Com todo prazer As portas vão estar sempre abertas para ti Muito obrigado O que eu desejo para ter muito sucesso Muita saúde, muito sucesso Que Deus te abençoe Amém, sim, sim Mas não acabou já não Porque chegou a hora, sabe do que? Do que? Rapidinha com o Jardel Antunes Ô, show de bola Tá pronto para ter uma rapidinha comigo? Bora Vamos lá, vamos lá Um lugar Um lugar? É Um bate e volta, assim Um lugar Um lugar? Pô, falei da minha cidade, que era Mumbai Fodade Um lugar que tu quer conhecer? Um lugar que eu quero conhecer? Goiânia Eu não conheço Goiânia ainda A gente podia ir junto, né? Bom dia Pô, de chapelão Eu levo a viola Tá Tá feita Tá E aí eu quero conhecer a sua cidade também Já fiquei curioso para conhecer Claro, claro, claro Quero conhecer Claro, com certeza Me leva lá, então Na hora Isso Uma comida Guisado de mandioca Hã? Guisado de mandioca Não era arroz com bife? Arroz com bife também Mas, pô O que é guisado com mandioca, gente? Guisado de mandioca Guisado de mandioca É um Mandioca com caldo e carne, assim Nada Guisado Sustância, sabe? Já comer esse, Carlinho Guisado de mandioca Faço com a câmera assim ou não? Não, ainda não Pô, Carlinho Tu que filmasse a Hebe Não comer esse guisado da Hebe O guisado Hã? Vaca tolada O quê? Fala aqui no meu ponto Nina Carne Vaca tolada É daqui, né? Será que é isso? Pode ser Vaca tolada é a mesma coisa Que guisado Olha Eu sei comer Mas me falaram Que tu passaria um mês Um mês Comendo pão com manteiga Pão com manteiga Ou melhor Manteiga com pão, né? Ah, manteiga com pão É, me falaram isso Desde pequenininho Essas são O top 3, assim Comida Pão com manteiga Arroz, bife Feijão Farofa Banana também, né? Vim, pavo Tá, ou seja E o guisado Já estamos falando a mesma linguagem É também É por aí Um estilo de música Um estilo de música Cachaca Busquei lá das lembranças agora Lá? Isso Lá Atravessou a fronteira E atravessou a fronteira Então Toca uma cachaca Uma cachaca Gente, eu pensei que ia falar cachaça Jesus Fiquei preocupado Comigo uma cachaca Só na oficina da música Que tem uma cachaca Olha Isso chama-se cachaca Essa é a cachaca Aqui a gente chama de outra coisa Não é? Não? Vaneira Vaneira Aqui tem esse Na percussão tem esse forte Bem percussivo É, percussão É bem forte Esse é o estilo de música? Cara, o estilo de música Que eu estou até me esforçando um pouquinho Para trazer um pouco Para vocês Ai, traça Aqui pode trazer Sim Vou falando aqui Com a intenção, né? De Abrilhantar um pouco mais Assim, musicalmente, né? E trazer um pouco Da minha cultura também Desde pequeno Claro Ah, não vou negar Tem dias que Me dá dor de cabeça Essas cachacas, cara Porque é o dia inteiro Ah, eu também Quando bebo muita cachaca Me dá uma dor de cabeça Quando eu bebo muita cachaca Olha Fico com uma dor de cabeça De inteiro É duro E falando da cachaca Gente, eu estou ficando ótimo Estou pegando as deixas Lembrando do tereré, cara Que hoje eu não consegui trazer Tu bebe tereré Ah, no Rio Grande do Sul Chama-se chimarrão Chimarrão Não é a mesma coisa Aqui não é a mesma coisa Porque o Giovanni ali O Giovanni também toma tereré, né? É lá do Paraná Tu toma os dois Porque o Giovanni é do Paraná É mais perto ali De ti ali Um é gelado E o outro é quente É O tereré é gelado Tereré é gelado Isso Esse marrom é quente Exatamente E é o dia inteiro O dia inteiro Lá na fronteira E aqui, tu bebe o que? Água de coco Água de coco, exato Ah, tá Não, só para caldo de cana Caldo de cana Já tomaste caldo de cana? Sim, já Ah, é bom, né? Vamos à garapa Garapa, lá chama-se garapa Gente, isso aqui Ah, cultura 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 É isso aí Como tu te classifica musicalmente? Que estilo tu é? Ah, essa é a pergunta mais Estilo Gabriel Ribeiros Estilo Gabriel Ribeiros E é lindo o teu estilo Sério, cara Eu já stalkei todos os seus vídeos Muito legal Muito obrigado Então Eu ainda estou me descobrindo Como um artista Mas eu não sei como vai ser daqui para frente Se eu vou me encaixar em um estilo Se eu quero levar um estilo Ao lado do meu nome, sabe? Eu quero Quero levar a mensagem para as pessoas Da maneira com que ela vier Chegar até mim, sabe? Seja no pop, MPB, Cachaca Legal Sertanejo Então E Eu vejo isso como um lado positivo também, né? Da versatilidade e tudo mais Então eu entro em qualquer lugar E É isso É isso aí Um ídolo Um ídolo Meu pai Eu ia ficar preocupado Meu pai Como é o teu pai? Ah, Roberto Carlos Roberto Carlos Um abraço Eu quero mandar um abraço para tua mãe Marileia Que foi uma querida Nossa, um beijo para ti Sério Ela foi uma querida comigo Ela mandou Ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso Ela que me contou a tua vida Inteira Inteira Inteirinha Então eu já sei tudo da tua vida Foi tua mãe a culpada E obrigado pelos vídeos Foi Muito obrigado Muito obrigado Família Família? O que eu penso quando venho falar para a família? Ainda está lá rapidinho Família Pô, cara É amor assim É Tudo, tudo, tudo Deus Deus Cara Difícil, hein? É É razão, né, cara? Razão, eu vejo assim Razão de tudo Programa Oficina da Música Alegria Que demais Gostou? Demais, demais, demais Demais da conta Muito feliz Estou muito, muito feliz Satisfação imensa de estar aqui A alegria toda nossa Pô, bacana demais Alegria Cara Acabou, velho Já? Tá louco Você vai preparar a última Que vai ser a autoral Autoral Pode ser Mas tu vai voltar, então E agora que a gente se conhece Se prepara que vamos fazer um monte de fit Por aí Amém, amém É, vamos que vamos Claro Vou te apresentar para uma galera toda Que Porra, amém Estou precisando Eu vou te apresentar Meu querido Felipe Felipe do Quinteto Pô, que demais Meu aluno, amigo, amado Felipe, ó Tá pensado um fit com esse cara aí? Porra, amém O Vitor O Vitor Tem uma galera para te apresentar Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua audiência Obrigado por tudo que você é Na minha vida Obrigado, obrigado, obrigado Quarta-feira que vem Nós temos um encontro Marcado aqui Se o bom Deus quiser Claro que ele quer Obrigado e com vocês Gabriel Mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado pelo convite Pessoal da equipe Muito obrigado pela atenção E, bom, essa canção aqui É o seguinte Menino Sumato Grossense Mais ou menos assim Primeira vez na praia Quero aproveitar o que há de bom Será que é mesmo tudo aquilo que eu ouvi? Vou me jogar na água Pra matar o calor Isso é tão bom Tem tanta coisa massa pra se divertir Mas vi sair do mar O que mais me encantou Já queria ficar E agora mesmo que eu vou Roubou a tensão do sol Seu jeito de caminhar Quando ela me olhou Já me esqueci do mar A altinha até parou Só pra ver ela passar E pra mim ela piscou Já sei onde eu vou morar Mas Mas